Brilho e muita capacidade de se fazer gostar Todos gostam de você, mas nós adoramos você, gatinha alemã Feliz aniversário, Marlene, Xuxa e toda a produção do show da Xuxa Hoje é um seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente vai viver Que perigo, deixou a boca na minha mão É brigue, é brigue, é brigue, é brigue, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tri, um Ah, gente Hoje vai ser uma fé Faz um pedido e assopra. Tomara que já dê isso. E logo. Para a nossa bonequinha alemã, muita saúde que continue com a gente, tá? Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, feliz feliz, parabéns, parabéns. Sabe como é que é? É como a Marlene fala. As coisas acontecem, né? Com 11 anos a gente vive, 11 anos, 12, 13, 14, 15.